Oi gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é quinta-feira, daqui a pouco vai rolar um chá da tarde aqui em casa. Vocês sabem que eu amo esse tipo de coisa, né? Eu chamei minha mãe, minha irmã, minha sogra, minhas cunhadas pra gente fazer um chá da tarde, um lanche aqui em casa. Direto a gente faz isso, eu gosto bastante. E já tinha um tempinho que a gente não fazia. E aí hoje eu combinei com elas, delas virem. Aí cada uma vai trazer um lanchinho, eu vou arrumar a mesa, vou preparar alguma coisa também. E antes de começar essa arrumação lá na mesa, eu vou me arrumar. Vou dar uma ajeitada aqui. Enquanto isso, o Bielzinho tá dormindo. Eu já dei banho nele, já coloquei uma roupinha, dei mamar e aí ele foi dormir. E provavelmente mais tarde ou daqui a pouco ele vai acordar. E aí enquanto isso eu vou me arrumando, vou ajeitando as coisas por aqui. Uma coisa que eu fiz hoje, que eu não tava fazendo e que já me ajudou demais aqui na minha rotina, foi acordar e já me arrumar. Vocês sabem que eu gosto, né? De tirar o pijama, de fazer um penteado, arrumar o cabelo, fazer aquela make básica. E ultimamente, assim que eu acordava, ao invés de eu fazer isso, eu ia fazer outras coisas, né? Ia arrumar alguma coisa aqui da casa, ia dar mamar pro Biel. Então acabava que eu me perdi ao longo do dia e quando eu via, já tava de tarde, eu ainda tava de pijama. E aí, hoje, assim que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi correr pro banheiro, lavar o rosto, tirar o pijama, colocar uma roupa e fazer essa make básica. Então me ajudou muito, sabe? Porque eu já fiquei pronta pro dia logo pela manhã. Antes do Biel nascer, era isso que eu fazia. Só que aí depois que ele nasceu, eu já acordava com ele chorando. E aí hoje eu coloquei um despertador pra eu acordar um pouquinho antes. Então acabou que ficou bem melhor assim. Vamos ver se eu consigo manter isso aí pelos próximos dias. Tô dando uma retocada aqui na make. Como vocês sabem, eu estou com o cabelo alisado, né? Escovado. Eu mostrei no último vlog. E aqui agora, ele tá num coque bagunçado. A hora que eu acordei, eu não fiz muita coisa, só fiz o coque e coloquei esse acessório. E agora, eu tô afim de fazer umas ondas com chapinha. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou soltar o cabelo aqui. Vou começar a dividir mechas. Vou aplicar um protetor térmico. Vou usar esse daqui, ó. Eu acho que eu já mostrei ele no vlog anterior, que é o da Vela Oil Reflections. Ele é maravilhoso. Ó, já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro como que eu faço essas ondas vintage com chapinha. Então se vocês quiserem saber detalhadamente como eu faço, confiram esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Fica bem a onda formadinha. Eu gosto bastante. E vou aproveitar pra bater um papo com vocês sobre uma coisa que vocês têm me perguntado bastante. Lá no Instagram e até mesmo aqui nos comentários aqui do YouTube. Que é sobre a amamentação, né? Muitas de vocês perguntando se eu senti dor, como que foi, se foi difícil, se foi tranquilo. Enfim. E resumidamente, foi super tranquilo. Primeiro, o que me ajudou muito. Eu fechei um pacote com a Lady, minha amiga, que é enfermeira obstetra e consultora de amamentação. Eu falo mais sobre isso no vídeo do relato do parto, que tá aqui no canal. Falo um pouquinho sobre o trabalho dela, né? E tudo mais. E aí eu menciono sobre essa questão da amamentação. Que ela dá essa consultoria, né? De amamentação. E aí, o que que acontece? Quando eu ainda tava grávida, né? Ela veio aqui em casa. Algumas vezes a gente fez reuniões online também. E ela foi me explicando, me dando dicas sobre tudo. Sobre o parto, cuidados com o bebê. E sobre a amamentação também. E eu confesso que era um negócio que eu tinha um pouco de preocupação. Porque eu sempre via, né? Alguns depoimentos de mulheres falando que tinham dificuldade e tal. Então, eu meio que já tava esperando, né? Ter alguma dificuldade. Muitas vezes machuca o peito, né? O bico e tudo mais. Às vezes o bebê tem dificuldade pra pegar. Então, eu já tava assim, meio que esperando. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Tava tranquila. Já imaginando que poderia acontecer alguma coisa assim. Mas, o que aconteceu foi que, graças a Deus, eu não tive problema nenhum. Nenhuma dificuldade em relação à amamentação. Assim que o Biel nasceu, a Lady tava lá no hospital com a gente. E logo na primeira vez que ele foi mamar, ela tava lá. Então, ela me ajudou muito na questão da pega e tudo mais. De como fazer. E, sinceramente, se ela não estivesse lá. Por mais que ela já tivesse me explicado antes como que era, né? A gente usou boneca, ela tem tipo um peito, assim, que ela mostra e tudo mais. Como é que funciona. Mas, assim, eu confesso que se ela não estivesse lá, na hora, pra me ajudar na primeira vez que eu fosse dar mamar. Eu acho que eu ia ficar muito perdida. Eu acho que eu não ia, sabe, ter... Eu acho que eu ia ficar meio sem saber como fazer mesmo, né? Porque o bebê recém-nascido, ele ainda não sabe, né? Ele não consegue enxergar muito bem, né? Ele não vê direito. E, ao mesmo tempo, ele fica ali com muita vontade de mamar. O Bielzinho ficava assim, louco, caçando o peito. Então, talvez, se eu estivesse sozinha, eu ia ter muita dificuldade. Mas, aí, ela me ajudou demais. Então, foi dando super certo o meu bico, né? O meu peito não machucou, não feriu, nem nada. E o Bielzinho também pegou rápido. Então, isso é algo que contou bastante também, né? Eu sei que alguns bebês têm mais dificuldade. Então, uma dica, assim, que eu dou é pra ter paciência mesmo, né? O bebê ainda não sabe. Então, tem alguns bebês que, às vezes, vão ter mais dificuldade na pega. E a gente tem que ter paciência mesmo. E, desde o começo, a minha produção de leite foi muito boa. Graças a Deus também. E a Nossa Senhora do Leite, que a gente rogou por ela durante toda a gestação. Quando foi no dia, né? Assim que ele nasceu, o peito já tava saindo colostro. Na verdade, depois que ele nasceu, né? Porque eu até recebi uma pergunta de uma seguidora, perguntando se, durante a gestação, o meu peito saiu colostro, alguma coisa assim. E não, gente. Foi só no dia que ele nasceu mesmo que desceu. Eu até tinha ficado preocupada se o leite ia descer, se o colostro ia descer. Por ter sido, assim, uma, sabe? Uma cesárea de emergência e tudo mais. Mas, deu tudo certo. E outra dica que eu dou, uma coisa que eu acho que ajudou muito na produção do meu leite ser boa, foi a alimentação e o fato de eu beber muita água. Assim que o Biel nasceu, como eu dei anemia, porque eu perdi muito sangue, eu comecei a me alimentar muito bem. É, comer bastante coisa, assim, saudável, forte, que dá força, né? Pra gente e tudo mais. Então, eu acho que isso ajudou bastante. E eu sempre bebendo, assim, muita, muita, muita água. E a água, acho que é um dos principais, assim, pra ajudar na produção do leite. Então, uma dica que eu dou pra vocês é essa. E a outra dica também é, se possível, né? Invistam numa consultoria de amamentação no início. Porque eu vejo que muitas investem numa consultoria de amamentação depois que já tiveram dificuldades na amamentação, né? Então, depois que o bico já rachou, ou depois que teve toda aquela dificuldade pro bebê pegar. E aí, depois, né? Que passam por isso, que vão recorrer a uma consultoria de amamentação. Então, às vezes, eu indico que, se possível, se você puder, já contratar logo pra já te ajudar, faz toda a diferença, assim, como me ajudou, sabe? Eu tive uma experiência muito positiva. Claro, né, gente? Eu lembro que na primeira noite dele foi mais difícil, né? Ele teve mais dificuldade lá no hospital mesmo. Ele tinha mais dificuldade de pegar. Mas a questão é a gente ter paciência mesmo, né? Uma coisa que a Lady me explicou e que eu sempre fazia, era o seguinte. Sempre que ele fazia a pega errada e que aí doía um pouquinho, o que eu fazia? Eu ia lá e colocava o dedinho assim, né? Tem aquela dica que muitas consultoras de amamentação dão. Eu ia, colocava o dedinho, tirava ele do peito e tentava de novo. Eu só deixava ele no peito se ele pegasse certo. Então, se começasse a doer, se ele não pegasse direito, eu já tirava, não deixava. Às vezes, a gente acaba deixando, né? Com dó de tirar, mas eu sempre tirava e esperava até ele conseguir acertar, né? Digamos assim, pegar direitinho. Então, assim, basicamente, resumidamente, essa foi minha experiência. O meu conteúdo aqui na internet não vai mudar, né? Uma seguidora até perguntou se eu vou mudar o meu nicho, se o meu nicho agora vai ser maternidade e tudo mais. E não, eu não pretendo, esse não é o meu intuito. Eu pretendo continuar falando, né? Abordando os temas que eu abordo. E querendo ou não, a minha vida, né? A minha rotina, as coisas que eu faço, fazem parte dos meus conteúdos. Então, querendo ou não, eu vou sim abordar algumas coisas sobre maternidade, porque é a fase que eu tô vivendo. Isso faz parte da minha vida, né? Mas não vai ser o foco do canal, nem dos meus conteúdos lá no Instagram, enfim. Então, vez ou outra, eu vou compartilhando com vocês, né? As minhas experiências, assim, em vlog, como eu fiz aqui agora. E aí 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 Tcharam! Terminei de fazer as ondas. Assim que faz, elas ficam meio, ficam mais engomadas, né? Aí com o tempo elas vão caindo, vão ficando com o efeito mais natural. Mas eu amo, gente! E olhem o tamanho do cabelo! Depois, eu usei esse olhinho aqui também, ó, que é da Sebastian Dark Oil, porque o outro acabou. E esse daqui também é muito bom. Ó, o cabelo fica super brilhoso. Eu gosto de passar a mão assim, pra dar um efeito um pouco mais natural. Ó, gente, o Bielzinho segue na soneca. Essa soneca hoje tá durando. Agora eu vou ali dar uma organizada na mesa, vou montar a mesa. Essa parte eu amo. E aí E assim ficou pronto. Uai, gente, ninguém quer comer, será porque antes todo mundo comia? Não, mas é que antes todo mundo comia, agora todo mundo comia. Tem algo aqui tão importante, gente. A mãozinha, a mãozinha. Quem me fez chorar não? Quem me fez chorar e quem me alegrou. Você sentiu o cheiro de mamãe? Oi, amor. Cheiro de mamãe. Fizemos nosso chá da tarde, foi muito legal. Como eu falei, eu amo esses momentos assim. A gente se diverte bastante, conversa, coloca o papo em dia. E agora, nesse momento, o Bialzinho é o centro das intenções, né gente? Agora, com ele aqui, todo mundo quer pegar. A hora que eu termino de dar mamar, eu pergunto, alguém quer pegar? Alguém quer fazer derrotar? Chega da briga. Todo mundo fica babando. Só tem avós babonas e titias babonas, dindinhas babonas. Enfim. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a mesa, né, que eu fiz. Como vocês viram, gente? Assim, eu não sei muita coisa de mesa posta. Eu vou montando assim, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que vai ficar legal. Praticamente, assim, todos os itens que eu usei nessa mesa hoje são do West Wing. Eu já comentei com vocês, né, do West Wing, algumas vezes lá no Instagram e tudo mais. Eu gosto muito das coisas de lá, tem uma curadoria muito legal. Tem coisas muito bonitas, de muito bom gosto. E a maioria das coisas que eu usei, eu tava ali reparando, foi do West Wing. Então, já fica aí a dica pra vocês. Os guardanapos, aquele jogo americano rosa, aquele anel que tava no guardanapo dourado. Aquela... Gente, vocês viram aquela garrafa térmica de limão siciliano? É perfeita, né? Também foi do West Wing. Então, tem muita coisa assim pra cozinha, muitos itens legais. Então, fica aí a dica pra vocês. As comidinhas, cada uma trouxe uma coisa. É isso, faça momentos assim, gente, em família. Nem que seja só, sei lá, com a sua mãe, com as suas irmãs. É muito legal. É algo que se tornou uma tradição por aqui, digamos assim, sabe? Então, faça momentos assim. É muito legal. Agora, eu quero saber. Se você aí, tivesse numa mesa de chá comigo, né? Se a gente fosse tomar um café, fosse tomar um chá, alguma coisa assim. Qual assunto você puxaria? Sobre o que a gente iria papiar? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber. É muito legal. Ai, amor! Música Vamos lá. 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 Vamos lá.